Fala família, tudo bom? Bom dia! Seguinte, eu tenho um convite pra fazer pra vocês No dia 31 de agosto, sábado Eu vou fazer o meu primeiro encontro aqui em Salvador Primeiro encontro com os inscritos Da melhor forma, né? Café da manhã Lá na KM Motoshop Tá? O endereço tá aqui Se você é da região metropolitana Me encontra lá De manhã, tá? A partir das nove da manhã estarei lá Pra gente bater papo, tomar café E aí eu não vou fazer matéria, tá pessoal? Não vou filmar, eu quero curtir vocês Quero tomar um café, bater papo Encontrar os inscritos, a gente conversar Pessoalmente Todos os meus inscritos de Salvador E região metropolitana Eu sei que tem uma galera que Que mora no entorno, né? Na região metropolitana Ou cidades próximas Então eu vou ficar a manhã inteira Na realidade, acho que a loja funciona Até as 13 horas Estarei lá o dia inteiro Tá? A disposição Pra gente bater papo Conversar Trocar ideia Eu vou falar pra vocês Nunca fiz, tá pessoal? Nunca fiz E esse é o meu primeiro encontro E nada melhor do que fazer Com um parceiro que eu gosto tanto Que eu admiro tanto E é minha casa Agora A KM Além disso Vocês vão conferir lá Os produtos da KM Tá pessoal? Porque é negócio de doido Você chegar lá E ver aquele monte de coisa A gente fica louco, né? Um monte de capacete massa Um monte de jaqueta A luva Eu mesmo vou fazer Alguma cumpria lá Tá isso pessoal Fica meu Meu convite aqui pra vocês Dia 31 de agosto E aí vai rolar um sorteio lá Alguns sorteios, tá? Vai rolar um sorteio De camisas E relógios Beleza? E tem desconto também Claro Desconto em jaqueta Beleza? Vai rolar aquele descontinho Porque inscrito meu tem desconto E eu aperto a mente Dos meus patrocinadores Pra dar desconto Pros meus inscritos Então vai rolar assim, tá? Quem for pra lá E quiser comprar jaqueta Tem jaqueta na promoção E inscrito meu Tem forma de pagamento aí Facilitada E desconto Beleza? Só não posso prometer os dois juntos Mas tem desconto sim Então é isso pessoal 31 de agosto Estarei a manhã inteira A partir das 9 da manhã Até as 13 Enquanto a loja estiver aberta Estarei lá na KM Pra tomar um café com vocês Pra trocar ideia Bater papo Será o meu primeiro encontro Será o meu primeiro encontro Tá? Com os inscritos Conto com vocês lá Eu sei que meus amigos estarão lá E vocês vão encontrar Também alguns motovloggers Daqui de Salvador Alguns motoclubes E aí é a oportunidade E aí é a oportunidade Da gente se encontrar E trocar ideia Tá certo? Um beijo pra vocês Conto com vocês lá Dia 31 de agosto Na KM Meu primeiro encontro Com os inscritos Beijão E até lá Valeu Com os inscritos Coat Exborda Exborda Do Good Exborda In迎 unlock